Estamos aqui na sede da MTU em Giparaná porque segunda-feira começa, inicia aqui em Giparaná o processo em que vai fazer com que os mototaxistas passem por uma vistoria em seus veículos buscando a questão da legalização e também a questão da segurança, principalmente do próprio condutor e também dos passageiros. Estou aqui com Walter Leitão que vai falar pra gente sobre esse importante serviço que a MTU vai começar a realizar a partir de segunda-feira. Perfeito, Cláudio. A partir de segunda-feira nós iniciamos a fase de vistoria dos veículos dos profissionais mototaxistas na nossa cidade. Essa vistoria é feita semestralmente e é uma vistoria que visa, como você bem falou, a segurança do próprio profissional e dos clientes, das pessoas que são conduzidas por eles. Quantos mototaxistas atuam hoje em Giparaná? Nós estamos com cerca de 190 mototaxistas atuando em Giparaná. Essa categoria tem atendido normalmente as nossas solicitações de que venham fazer suas vistorias. Isso tem sido feito de maneira bem tranquila. Qual que é o processo? Como é feita essa vistoria? Nós encaminhamos um ofício à diretoria da cooperativa, determinando uma quantidade X de número de mototaxistas que venham diariamente, para também não atrapalhar o serviço que é feito por eles. E aqui é feita a vistoria, a vistoria dos itens de obrigação do mototaxista. Isso aí é um evento que acontece semestralmente? Exatamente. Semestralmente é feito para trazer, além da segurança, a qualidade do serviço. É verificado, no caso, o capacete, é verificado os itens da própria moto, farol, freios, buzina, estado do pneu, a pintura, a identificação numérica do veículo. Tudo isso visando, principalmente, eu repito, a segurança do próprio condutor e dos clientes desse condutor, as pessoas que ele transporta. Caso não haja esse comparecimento, existe penalidade? Exatamente. Essa parte, ela existe na própria legislação. Nós não temos aplicado, mas havendo a necessidade, nós não temos aplicado, porque eles têm comparecido, mas se alguma pessoa deixar de comparecer e não tiver um motivo justificado, haverá, com certeza, lamentavelmente, mas haverá aí a notificação, a parte de punição.